Fizemos até um clipe, até, que é a música da Deep Web. Que eu fiz uma música em homenagem à Deep Web, né? Isso deve ser boa. Interessante. E até eu fiz ela quando eu fui no Quatro Amigos, eu cantei ela. O pessoal gostou bastante. Foi lá que eu cantei a primeira vez e depois eu fiz o clipe, né? Como que é? Que é... Entrei na Deep Web pra ver televisão, assisti desenho e filme de montão, mas quando entrei lá dentro, meu amigo, eu me assustei. Vi muita coisa que eu não gostei. Essa música é linda, né? Eu vi um véio comer um anão. Eu vi sim, surubar, masturbação. Eu vi sim, necrofilia, sexo com guaxinim. Com documento do FBI, vagina com maionese. Eu vi sim, show do Ataí de Patrese. Eu vi sim, dois cadeirantes chamado Benjamim. Enterrando um pênis no jardim. E que lugar perigoso. Me deu um pavô. É a Deep Web, meu amor. Caralho! Eu acho que esse é o melhor. Esse é o melhor hit. Gente, baila enorme. Gente engolindo dentadura, eu vi sim. Show do Tiago Ventura, eu vi sim. Dois diabéticos comendo um pudim. Com creme de amendoim. Gente atirando com fuzil, eu vi sim. O Raul Gil em Chernobyl, eu vi sim. E é uma música que anima a turma, né? Caralho! Coisa boa.